O Júnior tá aqui? Ô Jota, sobre aquele acidente que nós mostramos ontem em Sarandi, o Jota não tá lá? Eu quero perguntar pro Jota, que na hora que ele tava saindo daqui, eu vi quando ele chegou e tava indo pra rua, aí ele me disse, senhor Nader, fala comigo sobre aquele acidente do motoboy, que eu tenho informação sobre aquele motoboy. Você vai se surpreender. Ele foi pro hospital. Acredito que deve ter sobrevivido. É isso que você quer me dizer que eu vou ficar surpreso? Sim, isso e mais um detalhe, talvez dois, o que se transforma em três, que confusão, né? Primeiro detalhe, ele sobreviveu e está no hospital. Segundo detalhe, tinha mandados de prisão em aberto por lesão corporal e roubo agravado. Então, do hospital ele vai direto pra delegacia, onde será dado cumprimento a essa ordem judicial e ele encaminhado ao sistema prisional. Pra quem tá chegando agora ou não acompanhou o programa de ontem, não se lembra, nós estamos falando do rapaz que foi vítima de um acidente no Jardim Aurora 2, lá no município de Sarandi. Ele acabou batendo a motocicleta contra um ônibus e ali houve uma confusão, inclusive, por conta da falta de sinalização no local. O ônibus estaria na preferencial, mas o moto-entregador, ele que prestava serviços a uma empresa lá de Sarandi, acabou se confundindo porque não havia placa, não havia orientação nenhuma, também avançou num cruzamento e houve a batida violentíssima. Ele sofreu alguns ferimentos consideráveis, foi socorrido. Como de praxe ali no hospital é feito prontuário, com nome, com números dos documentos, tudo devidamente. E a polícia tem que registrar essa ocorrência. Então, no local, a polícia não conseguiu dados do motociclista. Foi então até o hospital pra complementar e terminar o boletim de ocorrência. E como é de natureza do trabalho policial, eles checam a situação da carteira, a situação da pessoa e acabaram descobrindo, então, no sistema, dois mandados de prisão em aberto contra esse moto-entregador que está se recuperando, mas, assim que receber alta, será encaminhado à delegacia por conta dessas ordens judiciais pelo crime de lesão corporal e roubo agravado. Cara, eu não... você entendeu, Idão? O que o Jota falou, pareceu meio confuso, mas... Traduzindo, Jota, o cara saiu do leito hospitalar pra cama confortável da cadeia, é isso? Mais ou menos assim. Se é confortável, eu não acredito que não seja muito, não, mas é nesse sentido. Rapaz, na verdade, quando sair, né? Porque não saiu ainda, eu falei aqui quando sair. Quando sair... É, Jota, senão esse povo não gostava tanto de ficar lá dentro, rapaz. Come, bebe, dorme, descansa, tem telefone, internet, luz, água, tudo paga com o nosso bolso. Pois é, não é nada. Elas cadeias cheias, infelizmente. Mas eu falo pra você, nesses 20 anos quase aí de cobertura policial, você também, né? No jornalismo, na área criminal, a gente já teve a oportunidade de conhecer algumas cadeias. Não é nem um pouco agradável, não, viu? É. É aquilo. Vão por teimosia, por... né? Conhecem a primeira vez, sabem que ali é a porta do inferno, mesmo assim, quando voltam à sociedade, acabam infringindo a lei, cometendo novos delitos e voltando para aquele lugar que eu vou te falar, é ruim, viu? Não, você falou tudo, Jota. Eu já entrei em algumas cadeias mesmo, que algumas delas tinham surto de sarna, locais completamente insalubres, com superlotação e condição... Sem nenhuma condição de higiene, de salubridade, de se respirar. E aí você imagina o ser humano fazer questão de retornar para locais como esse.